Nesse Natal, eu selecionei as minhas receitas favoritas para ajudar você a preparar uma ceia muito especial. Quem é freguês do Panelinha sabe que no site tem um monte de opções, mas aqui eu quero mostrar a minha sugestão. Em muitas casas, o peru é a estrela da ceia. Ele pode ser servido inteiro, mas fica muito mais prático levar a travessa com o peru já destrinchado. E o molho é preparado com aquele fundinho da assadeira. E ele ainda ganha o toque perfumado da tangerina. Hum, fica bom demais! Bom, farofa não pode faltar, né? Para a ceia desse ano, eu escolhi a farofa de banana passa com castanha de caju. É super crocante e traz sabores mais brasileiros para a ceia. Mas olha esse lombo assado no leite com figo grelhado. E pode servir assim. Uma parte vai fatiada, a outra inteira. E aí você aproveita e serve com figos grelhados para enfeitar. O Cuscuz Paulista é uma ótima opção de entrada para servir nas festas. Em vez de servir uma salada à parte, o repolho roxo fatiado bem fininho vai sobre o Cuscuz e forma uma espécie de ninho. Aí a gente coloca os ovinhos de codorna. Assim, o ovo cozido só é colocado na hora de servir e não fica com aquele gosto de geladeira. Para variar, que tal preparar um outro clássico, o arroz à grega? Na nossa receita vai cebola, cenoura, pimentão, salsinha e uva passa. Aí se a pessoa não gostar, vai ter que empurrar a uva passa e a cenoura, o pimentão. Vamos dar um pouquinho de trabalho para essa gente que não come de tudo, né? Olha, muita gente não gosta de servir peru no Natal e me pergunta como preparar um frango especial para a data. Então eu preparei logo três. O segredo é o tempero de laranja com alecrim. Fica maravilhoso e combina super bem com os acompanhamentos tradicionais da ceia. Chutney de abacaxi não é uma receita tradicional de Natal, mas deveria. Vai bem com peru, fica espetacular com o lombo, pode ser feito com antecedência e não precisa aquecer para servir. E tem mais, num pote de geleia vira um presente fantástico. E para a sobremesa, hein? A clássica torta de nozes da minha avó, nesse Natal, volta para o formato original redondo. Um bolo inglês, cheio de especiarias, não pode faltar no Natal. Mas para ele virar uma sobremesa na ceia, precisa de uns complementinhos. Pode ser um pouco de creme batido ou de chantilly, uma compota, uma geleia de maracujá. Olha esse panetone caseiro, servido na travessa folha. Hum, fica um escândalo, hein? E o chocotone? Ele é doce na medida certa, fofíssimo e além de ser ótimo para servir na ceia, vira um presente especial. Eu adoro rabanada. Eu sei que tem muita gente que só serve no café da manhã do dia 25. Mas como sobremesa na ceia, ah, fica demais. Essa versão chiquérrima ainda leva licor de laranja no tempero. As receitas são deliciosas, pensadas para receber com muito charme nesse Natal. E para compor a ceia, eu usei as louças da coleção especiarias do acervo Panelinha. Elas são super versáteis e deixam a mesa linda. Na legenda do vídeo, você vê onde comprar as peças. Já todas as receitas, você sabe, estão no site Panelinha. Boas festas!